Fala galera do canal, tudo certinho, graças a Deus. Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, mais uma novidade. E hoje a gente vai estar trazendo uma rapidinha sobre pagamento, vencimento de faturas que cai aí no sábado, domingo ou feriado, feriado nacional, municipal. Então a gente vai estar te explicando e batendo um papo. Lembrando também que esse vídeo eu vou citar alguns bancos onde ocorrem alguns tipos de problema, porém o vídeo é completo para todos os bancos, qualquer tipo de instituições, qualquer fatura e cobranças. Aí via boleia, seja uma conta de telefone, uma conta de seguro, caiu sábado, domingos e feriados. Mas aí a gente vai trazer também voltado a cartões, onde está tendo bastante dúvida, principalmente com alguns bancos, alguns pontos em bancos, tá certo? Mas antes de começar esse vídeo, eu convido todos vocês a estarem se inscrevendo aqui nos nossos canais, os Silvas Cartões e Créditos, onde também trazemos bastante novidade aí para vocês, os Silvas Cartões e Créditos, e aqui no canal Silvas Tocos. Beleza? Teve dúvida com algum vídeo? Por favor, deixe abaixo que será um grande prazer responder todos vocês. Mas sem demora, vamos para o que interessa. Bom, chegou aí a data do vencimento da sua conta, do seu cartão de crédito. E aí caiu em pleno domingo, ou sábado, ou feriado. E agora Silvas, o que é que eu faço? E não estou conseguindo pagar. É um dos problemas também que está acontecendo dentro do BRB. Olha só, o banco, ele geralmente, com a atualidade que estamos tendo hoje, é para você conseguir fazer e efetuar o pagamento nos sábados, domingos e feriados. Mesmo que seja creditado aquele pagamento no próximo dia útil, porque pode acontecer assim, você consegue pagar, tá certo? Mas só vai começar a contar a partir do próximo dia útil. O dos bancos aí, quando a gente afetou o pagamento, o limite entra na hora, como por exemplo o Santander, não tem esse problema. Então você pode pagar sábado, domingos e feriados dentro do próprio aplicativo e se o cartão for do Santander. Por exemplo, você pagou aí o cartão do Itaú lá no Santander, a fatura do Itaú lá no Santander. Então vai começar a contar no próximo dia útil. Existe um prazo aí de até cinco dias para que seja acreditado. Cinco dias úteis, tá? Mas você quer pagar, você tem dinheiro na conta, quer pagar e não consegue. Tem bancos aí, como o BRB, que ele impede que você consiga fazer o pagamento. Só que o vencimento caiu domingo, caiu sábado, caiu um feriado, tá? Então não é uma regra que vai acontecer isso, você não vai conseguir pagar. Sim, você pode conseguir pagar, mas só será contabilizado como pagamento em alguns bancos no próximo dia útil. Mas a pergunta é a seguinte, eu não quero pagar com atraso, eu quero pagar tudo em dias, mas o último dia é hoje e vai cair em pleno domingo. E agora? E não tem uma casa autérica, não tem agências abertas. O que é que eu faço? Bom, gente, você não precisa fazer exatamente nada. Você pode aguardar o próximo dia útil e ir lá e efetuar o pagamento. Mas aí, 31% era o vencimento e chegou aí, eu só vou pagar agora dia 1º. Vai contar juros? Vai contar como eu paguei com atraso? Não. Porque os sábados, domingos e feriados não contam, tá bem? Agora sim, claro que teve uma festa, um feriado lá em São Paulo. Eu estou aqui no Paraná. E aí? Será que tem alguma coisa a ver? Não. Aí é no seu município, na sua região, foi feriado, porém, na outra não foi. Então você vai ter que pagar, tá? Então isso aí não tem nada a ver. Se é na sua cidade, se é no seu estado, é um feriado municipal, um feriado estadual, está tudo fechado, você não tem como pagar, também vai ser contabilizado no próximo mês. Olha só, todos os bancos, ele tem ali um cadastro de todos os feriados em todos os municípios do Brasil. Então não vai ter problema, não vai correr esse risco. Mas aí também tem outra dúvida. Poxa, Silvas, eu acabei pagando a minha conta no dia 1º, um exemplo, tá? Então dia 30 foi um sábado, domingo, feriado. E aí dia 1º eu fui lá e paguei. Só que só vai constar o pagamento daqui a 5 dias, porque eu paguei uma lotérica. E aí, Silvas, agora o que acontece? Será que vou pagar os juros de 5 dias do atraso? Não, gente. No momento que a empresa lá, ela transferir o dinheiro ou ela ligar avisando, claro que não é bem assim. Isso tudo é uma simulação. Tá, ele vai lá, ó, Silvas pagou aqui o cartão. Claro que isso tudo é computadorizado, é digitado. Então, sistema. Então o próprio sistema automaticamente vai entrar em comunicação com o seu cartão de crédito ou com a conta de telefone, qualquer que seja, do BRB. Ele vai entrar em comunicação via sistema e vai ter as informações contidas que você pagou no dia 1º e não pagou no dia 30 porque era sábado, domingo e feriado. Até porque não conta. Hoje em dia, existem aí as datas automáticas. Quando você vai fazer o cartão de crédito, ele já seleciona para vocês ali os dias para você colocar o vencimento, onde vai ter menos feriados. Então, automáticamente, já tem banco que você coloca do dia 1º até o dia 30. Então, pode que é um sábado, domingo e feriados, tá? Então, quanto a isso, não se preocupe, não precisa entrar em desespero. Se não conseguiu pagar hoje, também pode ser sistema. Alguns bancos usam os finais de semana para fazer aí algumas atualizações e isso pode ficar ruim para você pagar. Mas, no próximo dia útil, você vai lá e efetou o pagamento e você não vai pagar juros nenhum. Mesmo que só conte o pagamento daqui a 2, 3 dias após o vencimento, mas o importante é que você pague no próximo dia útil ou no dia. Não conseguiu pagar, então pode pagar no próximo dia útil. Ah, senhora, mas era sábado, domingo, feriado, eu não recebi o salário. Vim receber no próximo dia útil. Então, você paga no próximo dia útil, tá certo? Sábado, domingos e feriados, eles não contam para a cobrança, tá certo? Eu espero aqui ter esclarecido, ter te ajudado. Se você tiver dúvida, deixe abaixo. Um forte abraço. Deus abençoe a sua vida. No nome de Jesus. E valeu.